o salve salve família firmeza mais um vídeozão mano canalzão tá com 130 mil inscritos mano obrigado a todos vocês que se inscrevendo no canal tá vamos lá buscar 200 mil inscritos até o final desse ano mano fé em deus aí vamos bater 200k nesse canal até o final desse ano se você não tá inscrito no meu canal lá mano meu canal novo que eu criei tá inscrito para quem não sabe eu tinha perdido acesso desse canal eu recomprei esse canal aí na sexta-feira tá tô gravando esse vídeozão para vocês aqui ó esse jogo aqui mano eu postei lá no canal tá postei no meu canal novo novo mas eu falei para vocês queria fazer a game play só falando sobre a moto que é um jogo de moto bem top é um jogo de moto e carro rebaixado tá por enquanto tá tendo só a moto no jogo tem um chevette tem essa ver o crônio só ficaram cadeadinho aqui ó que vai abrir os carros aí tem aqui a aqui essa aqui é essa aqui é a titã 160 bem top em aqui tem um jipe né e aqui tem um ronda ciffic 2008 vamos pegar aqui a moto é muito útil do vídeo aqui é só jogar com a moto né mostrar para vocês aqui ó olha olha só que top a moto família dá um liga aí ó não tá com roupa realista mas a moto não tá bem realista em calma aí você pode ver a traseira da moto aqui ó ó a traseira da moto sem sem placa né ó chega tá raspada ali ó e tem polícia no jogo e tem polícia no jogo da aula do jogo na descrição do vídeo da qual o nome do jogo e a vida baixa brasil tá esse é o nome do jogo vida baixa brasil deixa o like no vídeo aí vamos arrebentar aqui mano dois mil likes nesse vídeo se você for no canal se inscreva aí tá e tamo junto mano um escapamento de lata vamos pegar aqui a moto vamos pegar a moto aqui ó tem aqui as câmeras essa câmera não tava aqui tá uma câmera bem top tá falei para o criador do jogo ele colocar a nova moto mano aquele atualizar aí no futuro colocar moto nova né olha só essa câmera motologa não tá top mano para isso ali a câmera não tá chave ó tem uma opção de trabalho mas com a moto né não dá para trabalhar assim ó dá para trabalhar com a moto em top mesmo cara o jogo tá top jogo foi lançado esse mês aí mano dia 19 se eu não me engano vou subir aqui em cima com ela nem vou na oficina agora vou deixar ela você ver vou fazer uma montadinha tá vamos mexer aqui no controle clica na casinha aqui ó tem a parte de realização da câmera deixa aqui em alto vamos botar aqui no controle tem alto né baixo vamos deixar aqui no mais alto que tem ó vamos deixar em alto vem aqui em volta ó o controle mano na moto não dá para mudar o cara tá que é para estar girando o celular tá girando a moto para mudar só nos carros tá vamos subir aqui nesse estacionamento aqui é um prédio construção né é um estacionamento aí tem construção ainda tá em desenvolvimento que fala né mano passei dois meses sem a série desse canal foi um negócio bem chato para mim cara não desistir que eu outro canal tá consegui vinte e seis mil inscritos mano graças a deus e a você mano tá assistindo esse vídeo deixa o like nesse vídeo aqui esse canal aqui vai voltar aquele modelo em meu canal lá mano vai continuar gostando vídeo normal tá eu vou dar uma maior atenção nesse canal aqui dá para conseguir se recuperar descer por aqui ó eita calma aí vou não bugar meu jogo em pronto agora vamos na oficina a oficina aqui do lado vou até mudar a câmera aqui para entrar na oficina botar uma câmera aqui da hora aqui a parte de pintura galera dá só você se pintar a moto não dá não dá para tirar a peça nenhuma da moto primeira parte aqui você tá pintando a moto a vida da pintura como você quiser ó vem aqui personalizado escolhe uma coisa de pintar você deixar um azul nela vou deixar o vermelho vermelho tá top né vamos voltar aqui ó a parte da roda vocês estão em pintar roda já um dourado não deixa a roda preta a roda preta original ó deixa a roda preta e essa parte aqui mas você pode ver que tem só a frente na moto é para vocês pintar o paralama da moda em pinta de azul ó de verde vermelho cara tá bem top só pensando que dá para lá eu vou deixar um azul aqui mais diferenciado um azul top para lama dela deixar um tom de azul aqui bem na hora aqui ó pronto mano firme a 160 montadinha tá mano essa aqui é um que é uma fã titã é a titã né a titãzinha 160 é a titã né mano é que então é a força não me engano aqui é titã né olha só que ficou top a moto foi eu vi aqui as duas câmeras ó só minha moto montadinha ele tem dois fora de vida ali tá com mata cachorro original com farolzão de milho a polícia ali ó nossa na polícia vira em frente a nós hein vamos dar um rolê aqui ó tem um modo grau tem um tráfico de veículos circulando pela cidade né dá um liga mano como é que eu mando o grau tá vendo esse negocinho aqui embaixo da porta tá descendo meio que um aqui ó um estitorzinho baixo da porta do corpo embaixo na portinha você clica nele ó vai mandar o grau calma aí tem que clicar acelerar ao grausão aí ó mano tá top mas o jogo hein esse aqui tá top você baixou o jogo mano assim vai ter um jogo dois e um no seu celular dá um jogo de moto um jogo de carro rebaixado tá em jogo jogava moto vai com os carros de outros carros vai para moto e jogou do jogar esse jogo vai no canal aí procura outro jogo tá tem outro jogo nesse canal aqui mano é o canal mais diferenciado de YouTube em voltando aquele modelo pega esse grausão nossa mano batida de frente com a viatura hein molhou molhou família molhou o rolê nossa cara quase dava ruim hein vamos descer aqui na praia curtir um pouquinho a praia dá um link na praia aí ó o rolêzinho na praia daquele modelo né vamos pegar o sistema de trabalho você ver como é que funciona o trabalho só você vim aqui ó pega o serviço e só seguir essa reta aqui dentro essa seta que fica no chão asfalto e fala né vai ter opção de fazer as entrega né agora viatura deixa nós passar a viatura entreguinha aqui ó opa mas entreguem aqui elas são trocadas pronto mano só trampar aí ó entreguei ó trabalho feito com sucesso né mano é o seguinte cara eu deixei esse vídeo por aqui tá com visão rápido deixa o like tá deixa o like deixa o comentário aí comemora aí a volta do canal assistindo no vídeo no canal tá vamos voltar naquele modelo tá vamos entrar por onde tá por aqui ó eu vou fazer melhor mano antes de finalizar o vídeo vou pegar um carro carro para vocês hein olha a moto como tá top mano que moto chave hein a moto montadinha cara top ó esse jogo aqui mano tá pelo demais hein esse tá pelo vou jogar com carro tá antes de deixar o vídeo por aqui eu vou jogar com carro daqui a pouco eu volto para vocês escolhi pegar a saveiro cross mano para você modificar aqui os gráficos é simples tá só clicar na casinha ó tem a opção aqui de seta tá você coloca no modo o acelerômetro para tá girando o celular e tá girando o carro tá bota os gráficos aqui em alto ó vem voltar vamos colocar na oficina ali modificação saveiro tem as câmeras também primeira pessoa dá um link nas câmeras que tem ó ó para essa câmera de saveiro cross não tá top hein vamos ver se eu cheguei aqui na oficina tem altas câmeras diferente a polícia aí ó querer enquadar nós não né velho estamos de boa estou dando um rolezinho suave vou abrir aqui até o porta-malas da saveiro para abrir porta-malas é bem simples tá só clicar nesse carrinho aqui embaixo pronto abrir o porta-malas automaticamente para fechar só clicar no carrinho de novo ó vamos parar aqui ó vamos escolher aqui logo a suspensão da saveiro mano deixar saveiro no chão saveiro cross lacradona no chão calma aí pronto vamos escolher aqui uma pintura para ela vou deixar vermelha mesmo cara vamos escolher um som tem altos paredão diferente ó tem esse som aqui que é bem top tem esse outro paredão aqui tem esse paredão enorme tem esse outro grande tem esse aqui ó e tem sem som deixa esse paredão aqui ó pronto para ele também com vermelho né vamos escolher agora uma roda para bruta hein tem alta roda diferente ó o tanto de roda que tem família roda roda orbital roda original vamos deixar essa roda aqui ó vamos ver o que é parte da chavinha é se você bater o carro danificar né vamos voltar agora ó como ficou a minha saveiro hein saveiro cross copelo demais hein deixa eu bater o carro para você danificar nossa e é mano tô batendo o carro não tá dando ficando o carro não tá acho que não tem essa opção de danificar o carro né de dano vou bater aqui bem no cantinho ó se danificar aqui não danifica mais não hein aí ó não ficou será era não danificou não então a pessoa me dando não tá funcionando ainda tá talvez aí funciona na atualização fechar aqui o paredão e o que topinha outra opção de trabalho aqui ó tem várias opções de trabalho espalhada pelo mapa da mano as opção mesmo cara o jogo tá top mais então baixa o jogo tá o jogo tá top mesmo deixa o like no vídeo se puder se inscrever no canal vai ajudar demais nosso trabalho aqui no youtube tá então junto família falou valeu fui tá aparecendo vídeo na terra clica no vídeo e continua assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do youtube não se esqueça de se inscrever nos canais na descrição do vídeo nos canais parceiros também tá mano tamo junto do coração falou valeu fui até os próximos vídeos e isso é tudo bem 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 bessoa